Cala-te, boca! Ai, 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 quem é o primeiro? Sou eu, sou eu, sou eu. Este é difícil. Cifrão. Começam logo com o mais difícil, é isso, ok? Não são todas. É uma questão de gestão de expectativas. Ai, até tenho de concentrar, vá. Cifrão. Qual foi a pior pessoa que já tiveste de ensinar a dançar, o chamado pé de chumbo? E sim, tem de ser uma figura pública portuguesa. Ai, ai, ai. Estás a ver, é isto? Há sempre a hipótese de escala de boca. Ok, eu acho que há uma que sabe bem que é pé de chumbo e sabe que quando chegou às minhas mãos, ou às mãos da pessoa que o ensinou a dançar, sabia que não tinha nascido para aquilo. Eu acho que a pior pessoa, a pessoa mais desajeitada que eu apanhei... Com o que eu apanhei... Uma espécie de salmãozinho a subir o rio. Não, eu acho que isto é... até ele vai concordar comigo. Foi o António Ramingos. O António Ramingos era muito pé de chumbo. Pé de chumbo. Mas conseguiste fazer alguma coisa com isso? Não, mas a cena... Foi no Dança com as Estrelas. A cena é que ele tinha uma bailarina que era a Sara, que era muito engraçada e era muito cómica como ele. Então, aquele par funcionou tão bem e o sacana do Ramingos esforçou-se muito. Ok. Esforçou-se muito. Tu notas uma diferença muito grande desde o início. O início era terrível. Eu tinha que fazer uma apresentação com as estrelas todas e o Ramingos não deu-me fazer nada. Ele era muito difícil. E ele sabe disso e nós rímos muitas vezes. Ah, então nem foi assim tão má esta pergunta. Não, não foi. Não, mas a prova é sempre verdade. Se as pessoas se esforçarem, conseguem chegar a algum lado, não é? Ele chegou longe no programa. Eu lembro-me. Claro que não foi tanto pelas capacidades de dança, porque ele ainda não é nenhum bailarino, que eu acho que ele agora prestou um vídeo e tudo a dançar dance-hall. Não, dance-hall não. A dançar uma música com uma bailarina e também estava terrível. Estava terrível. Não estava bem. Mas é o lado do entretenimento também, que as pessoas gostavam, e dele ter graça e essas coisas. Eu acho que também foi isso. E é um bailarino de dança com as estrelas, que é positiva e que é para cima. E eu acho que foi pela evolução. Sim. Notou-se que ele veio do nada e conseguiu alguma coisa. E continuou-no mais ou menos. Sim. Mas pronto, o importante é continuar. Mas gostou-se, não é? Vamos continuar com o Call of the Book. Primeira pergunta passada com distinção. Maria. Esta é mais difícil. Pois é. Isto é uma expressão, é? Pois é. Cifrão. 9 e 39. Se tivesses de escolher entre coreografar para sempre no backstage e nunca mais podias sair do backstage, ou seja, nunca mais podias dançar publicamente, ou só podias dançar publicamente e nunca mais tinhas a oportunidade de ensinar nem coreografar ninguém, o que é que tu escolhias? Essa é... Não é difícil de responder porque não ponho ninguém em causa, graças a Deus. Mas é difícil de responder porque eu vou-te explicar. Eu adoro... Eu adoro criar. Se tu me tirares o processo de criação e puseres um coreógrafo só a coreografar-me... Tu só executas, só estás ali a aparecer. Só executar para mim vai ser muito complicado. Mas depois nunca mais podias aparecer de outra forma. Não subir a palco, para mim é estares-me... Ficavas sempre a olhar pela... Estares-me a matares. Então eu matava-te das duas maneiras. É um bocadinho, é? Mas se eu tivesse que escolher... Se eu tivesse que escolher... Eu... Eu... Eu escolhia continuar em palco. Continuar em palco. Eu gosto da sensação que o público te dá quando tu fazes uma coisa bem feita. Eu curto a troca de energia. Por isso eu subiria a palco. Ok, mas foi difícil. Deixar de ser criativo ia ser... Mas depois ias ficar uma pessoa mais infeliz também, o que não é assim tão fixe, não é? Depois ias aprender outra coisa, tipo ponto cruz, não é? É uma coisa de ser criativo. Cala-te-me com o ar com o Cifrão. Terceira pergunta. Cala-te, boca. Cifrão. Ui. Esta pergunta... Qual foi... Nós temos amigos em comum. Muitos amigos em comum. Eu vou te dizer que... Conhecemos há anos. Se calhar é melhor tu pensar... Qual foi o preço mais alto que tiveste de pagar por fazer ou ter feito parte dos desertos? Qual foi o preço mais alto? Qual foi o preço mais alto? Mas eu acho que quando nós surgimos, o preço mais alto que eu paguei foi o preconceito. Havia um grande preconceito. Havia um grande preconceito à volta do facto de nós termos sido uma banda criada numa série. Uma novela. Independentemente se tínhamos valor enquanto artistas ou não, o preço mais alto que eu paguei nos primeiros anos foi o preconceito. Graças a Deus, eu acho que isto já deu a volta, já passou muito tempo, já passou uns 13 anos desde que nós entrámos nos morangos. Eu acho que isto já deu a volta, mas eu acho que o mais complicado foi o preconceito que tu queres ter. Tu queres, tu queres ter, no início, queres ter o respeito dos teus pares, dos outros artistas, das pessoas que te envolviam. E não era simples, nem toda a gente dava esse crédito. Eu acho que nós fomos mostrando o nosso valor ao longo do tempo e conseguimos mostrar que não éramos nenhums tontinhos ou nenhums parvinhos que caíram ali de paraquedas. Mas aquilo que custa mais e que tu vais para casa, fogo, quer dizer, trabalho para caraças e trabalho à beira de tempo. Tenho uma formação de anos e anos e chego em cima do palco e só porque eu comecei num sítio que não eram mais bacanas em termos artísticos para tu começares ou em termos alternativos para tu começares, não te valorizam como tu aches que deves ser valorizado. E eu acho que esse foi o preço mais alto. Depois, falando, se quiseres ir de uma forma mais intensa, perderes um irmão é mesmo o preço mais alto que tu podes pagar. E o facto de ter feito parte de uma banda que perdeu uma pessoa importantíssima para muita gente e para mim também, esse foi o preço supremo para tu pagares. Supera-se essa perda alguma vez ou não? Pelo simples facto de teres podido te privar com ele. Foi uma sorte. E só quem o conhecia é que sabe a sorte que isso era. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito trabalhadora, muito especial. Muito disponível. Muito especial. Tu percebias isso. E o amigo, fora... Eu tenho coisas com ele, eu sei segredos dele e ele sabe segredos meus que eu nunca vou contar a ninguém. Nunca ninguém vai saber. Sei que o cabelo era todo dele, por exemplo, era um dos segredos. Não, mas... Eu acho de lesão para muita gente ele ter cortado-se. Sim, sim, sim. Mas essa perda supera-se alguma vez? Eu acho que nunca superas nenhuma perda. Tu vais sempre ser saudades. Eu tenho sempre momentos em que eu penso... Aí, é bem da louca agora ligar-lhe. Eu tenho o número dele no meu telefone. Nunca apagaste? Nunca, nunca, nunca. Nem, só se eu perder o meu telefone. Mas eu tenho agora o... A gente faz update no Mac e dá para ficar. Mas não vou apagar, tenho o número dele. Claro que nunca liguei e fiz o número de... Olha, preciso-me falar contigo, nunca fiz isso. Claro que não, mas tenho saudades de... Há certas coisas que eu falava só com ele, está-te a ver? E há certas vezes que tu apetece ligar o telefone e dizer assim... Olha, bora ali dois segundos falar um bocadinho... E isso eu sinto falta, mas... Não dá para superar-se. Eu nunca perdi nenhum irmão. Perdi um irmão de outra mãe. Perdeste esse irmão. E é isso. Eu não sei bem o que é perder um irmão, mas sei. E é isso. Acho que nunca se supera. Acho que tu lidas com isso. E lidas todos os dias com isso? Uns dias mais que outros, não é? Há dias que eu não penso nisso. Mas há dias que tu pensas, e por algum motivo, tu olhas para uma coisa e lembra-te... Toda a gente já perdeu alguém sabe, não é? No outro dia, um dia depois da grelha da TV ter apresentado que os morangos iam sair, eu fui a um programa. E nesse programa me meteram à minha frente. Eu cheguei e tinha os CDs todos de desertos e dos morangos à minha frente. E tu vês as fotos, não é? E aí tu... Vai dar esquisito. Está ali, mas não está, não é? É esquisito, mas... Mas eu fico feliz por ter sido uma das pessoas que conseguiu privar com ele, porque ele era realmente uma pessoa... Ele vivia a vida muito rapidamente, como conduzia pelos vistos, não é? Mas ele vivia muito rapidamente e ele fez muita coisa em muito pouco tempo. Mas era assim que ele tinha que viver. Há pessoas que vivem assim. E vão embora mais cedo. E deixou coisas em muita gente também. E coisas boas. Olha, obrigado por teres partilhado isso connosco. Muito obrigada. Tens a menorosidade. Sim, quem está no carro, de certeza, e não é para saber objetivamente que estamos a falar de um angélico, mas quando se perde alguém e quando alguém, sobretudo, tens de menorosidade tantos anos depois de falar sobre isso no ar e dizer que é uma coisa que ainda o acompanha. Porque eu acho que é isto. É como o amor que um dia sentes-te por alguém, não é? Sentes para sempre. E é maravilhoso teres partilhado isso connosco. Obrigado. Muito obrigada. O Calde Boca já foi e acho que não há nada a dizer de isto. Não há mais nada, exato. Foi o Calde Boca muito bom com o cifrão. Calde Boca.